Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Educa Berge. Nós estamos trazendo pra você hoje o encerramento da série Sucesso. Então se você não viu os outros vídeos, corre pra ver que são muito legais. E antes da gente trazer isso pra vocês hoje, que é um super presente, eu quero pedir pra vocês seguirem o nosso canal, compartilharem esse vídeo, porque sem dúvida ele vai ser muito enriquecedor. A gente falou muito na série Sucesso em como a gente conseguir sucesso, em como trazer. E o nosso presente pra você hoje é trazer uma pessoa que conseguiu esse sucesso sozinha. Ela é a Jaqueline Miranda, de Lima Manso. A Jaque tem um serviço que se chama Jaque Help. Eu não vou falar muito não, porque eu acho que ela que deve contar pra gente, porque é muito bacana essa história. Tudo bom, Jaque? Tudo bem, Angélica. Muito prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Então, Jaque, conta um pouquinho dessa sua história pra quem assiste o canal e por que eu tô falando nisso, por que eu tô trazendo. Então, eu iniciei a Jaque Help num momento muito complicado, quando eu fiquei desempregada. Fiquei desempregada em 2020. A gente tava praticamente no auge aí da pandemia, né? Acho que eu tava iniciando, se eu não me engano. E foi um momento muito difícil, porque eu tava passando por um problema de saúde, eu tive trombose e fazia tratamento. Eram tratamentos caríssimos. E eu fiquei muito sem saber o que fazer. E limpeza era uma coisa que eu fazia muito bem. Sempre eu gostei muito de cuidar da minha casa. Eu tava praticamente recém-casada, já tinha morado sozinha. Então, eu sempre tive essa coisa de cuidar da casa, sabe? De limpar, de manter tudo sempre muito organizado. E aí, fui demitida em agosto, logo assim que eu voltei da minha licença maternidade. Foi um baque, porque eu não esperava. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu falei, bom, eu vou ter que juntar as ferramentas que eu tenho na mão e meter a cara, né? E foi assim que eu fiz. Fui, comecei a fazer a primeira faxina. Fiz na casa de uma amiga. E decidi fazer de forma profissional no dia do meu aniversário. Falei, vai ser um presente iniciar esse empreendimento. E na fé que tudo ia dar certo. E graças a Deus, tudo vem dando. E assim, pra você oferecer esse serviço, você fez algum tipo de curso? Você procurou aprender coisas novas? O que você... Você teve a ideia. Eu vou fazer um serviço de limpeza. Mas o que você fez pra isso? Angélica, então, eu tinha que usar as ferramentas que eu tinha nas mãos. A única ferramenta que eu tinha era a minha experiência pessoal com faxina, com limpeza. E eu não fiz curso nenhum pra faxina, porque eu usei a experiência que eu já tinha. Mas pra outros serviços, que foi o que eu fui acrescentando na Jack Help, que hoje é serviço de pós-obra, pós-reforma, pré-mudança. Aí eu precisei fazer alguns cursos pelo próprio YouTube, que era um canal grátis, fácil também, que foi surgindo muito assim, de repente, tomou uma expansão que eu não imaginava. E eu falei assim, eu não vou ter tempo de investir. Primeiro que eu não tinha condições financeiras. E eu falei, eu não vou ter tempo de investir em curso agora. Eu vou ter que usar o que eu tenho. Vai ser a ferramenta grátis. E fui fazendo esses cursos. Dali mesmo eu fui pegando algumas dicas, até mesmo pra limpeza, porque a gente nunca sabe tudo, né? Então, aprender um pouquinho mais é sempre melhor. E foi assim que eu fui agregando conhecimentos na Jack Help. A gente fala muito disso no canal, que nem sempre a gente tem disponibilidade, mas que tem muito conhecimento disponível se você buscar, né? Na internet, no YouTube, enfim, tem muita coisa. Tem até a universidade que dá curso gratuito e é questão de você procurar. E qual é o diferencial do seu trabalho? Então, antes de eu iniciar a trabalhar com faxina, eu sempre ouvia muitas reclamações de colegas, parentes mesmo, que contratavam diaristas, faxineiras. E sempre tinha uma reclamação de alguma coisa. Às vezes é por não ser pontual, por deixar alguma coisa que não foi limpa da forma correta, por não ter profissionalismo. E quando eu vim trabalhar com a Jack Help, eu falei, eu fui pegando todas aquelas informações que eu recebi no passado, falei, cara, eu quero fazer algo realmente diferente. Eu quero agregar tudo, eu quero tornar a Jack Help um empreendimento, sim, de uma faxina realmente profissional. E assim, hoje é o meu diferencial. É ser pontual, é entregar uma casa limpa por completo, é saber dividir os serviços, é ter uma boa comunicação com o cliente. Então, isso acabou sendo um diferencial para a Jack Help. E assim, quando você teve esse 10, você começou sozinha? Comecei sozinha. E hoje, quantas pessoas estão com você? Hoje eu tenho quatro auxiliares comigo, quatro pessoas maravilhosas. E como é que você escolhe? O que você procura nessas pessoas que trabalham com você? Então, na verdade, assim, acaba fica até um pouco complicado, né? Porque a gente não conhece o caráter da pessoa, a gente só vai conhecer as coisas com o tempo. E assim, a primeira coisa que eu fazia era apresentar a minha proposta, para que eles pudessem entender o que eu realmente queria entregar para o nosso cliente. Ver que ali tinha compromisso, que tinha profissionalismo, que tinha que haver dedicação. E o mais importante de tudo é que eu fazia junto com eles, para eles poderem ver o que eu realmente queria, né? Qual era o meu objetivo? Que não só fazer uma faxina, não só chegar na casa do cliente e varrer, passar um paninho, não era muito mais. O que a gente leva para a casa do cliente é uma cura. Na verdade, é uma cura, porque o cliente tem uma dor em algum lugar. Seja uma casa que ele não gosta de limpar, uma casa que ele não tem tempo. Às vezes, eu recebi a sogra no final de semana. Então, o que eu levei para os meus auxiliares era uma proposta de um sonho que eu queria que desse certo. E sim, eu acho que deu, porque quando a gente olha o seu Instagram, você fala que você começou em 2020, a gente está em 2022, tem dois anos. Você tem 40 mil seguidores, praticamente? Praticamente, pegamos lá. Qual é o segredo desse sucesso? Essa preocupação com o cliente? Com certeza, a preocupação com o cliente, fazer com que o cliente indique um serviço que realmente tem qualidade, que ele compra um serviço que não é barato, sabe? Tem um preço realmente diferenciado, que ele compra, ele investe e ele não se arrepende. Isso faz com que, assim, quando ele indica, principalmente no Instagram, traz novos seguidores e novos clientes. Então, assim, o nosso maior diferencial realmente é esse, é fazer com que as pessoas indiquem algo que realmente ele comprou, ele investiu e que valeu a pena. E qual o recado que você quer deixar para quem está iniciando uma carreira, ou desempregado, ou tentando fazer um empreendimento? Porque você já passou por isso e foi aí que você deu a guinada da sua vida. Acho que hoje você está muito melhor do que antes, né? Então, assim, qual é o recado que você quer dar? Olha, o mais importante de tudo. Eu acho que eu iria gostar muito de ouvir isso quando eu iniciei aqui. É a frase que eu carrego para a minha vida, é crescer dói. E realmente dói. E não desistir. Não desistir. As dificuldades vão aparecer. As experiências ruins você vai ter. Mas eu acho que a gente tem que juntar tudo e levar aquilo ali, ó. Eu quero meu crescimento, eu quero sucesso para o meu negócio. Eu vou conseguir crescer, vou conseguir evoluir. Se não deu certo aqui, eu vou fazer melhor da próxima vez. E o mais importante é não desistir. A gente precisa, pelo menos, tentar. Bem, Jaque, eu peguei o seu folder, né? E vi realmente que tem organização de guarda-roupa, organização de armário de cozinha, limpeza de cômodos. Enfim, limpeza pós-obra, limpeza pesada. Acho que você abriu esse leque. Você está muito bem organizado, muito bem estruturado. Eu quero te desejar mais sucesso ainda. Agradecer por você estar vindo aqui no canal, trazer esse recado para o pessoal, que eu acho que é muito importante. Porque a gente sabe que tem gente que, às vezes, está ouvindo a gente e precisa ouvir essa palavra. E pedir, perguntar a você se você quer deixar os seus contatos. Quem sabe alguém também quer o seu serviço. Muito obrigada, Angélica, de verdade. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo carinho. Você foi muito gentil, muito gentil de verdade comigo. Bom, eu posso deixar o meu canal no Instagram, que é o arroba Jack Help. E o nosso contato também no WhatsApp, que fica lá na nossa bio. Você pode entrar lá direto pelo link. Ou posso falar o número? Pode. É o 21DD994931906. Vai falar direto comigo. Então, pessoal, hoje a gente encerrou a nossa série de sucesso com esse super presente para vocês, que foi esse depoimento maravilhoso da Jaqueline. Se você não ouviu os outros vídeos, pode escutar, porque eles são super técnicos. Eles falam de tudo que a gente precisa, de tudo. É tudo muito rápido, mas tudo precisa de muito tempo para pensar. E a gente está tentando apoiar vocês, para vocês também terem sucesso, porque isso é que faz um país mais feliz. É todo mundo bem. E é isso que o canal EducaBerge quer. Se você curtiu, não esquece de seguir o canal, que a gente ainda vai trazer muita coisa bacana para vocês. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.